Olá galera, estamos de volta e agora nós vamos para o vídeo da conclusão que a gente prometeu da conclusão desse vídeo e a gente tá agora colocamos esse soldador aquecer para que a gente possa fazer a solda ali logo na sequência aí logo logo a gente vai soldar aí essa chave aqui primeiro vamos tirar ela daqui pessoal vamos tirar essa chavinha porque aqui ela já deu um estralinho aqui ó parece que ela tá mostrando que ela tá boa e tava presa vamos ver vamos ver se ela tava presa E aí E aí E aí E aí E aí E aí ó apertando aqui realmente ela não tá ligando essa chavinha que não tá prestando então a gente vai tirar ela vai achar uma outra aí e vamos colocar uma outra chavinha Já estou aống aí E 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 aí é o pessoal minha Vou encontrar aí uma outra chavinha Pra gente colocar ali Já volto aí Olha aqui Essa Chavinha gente, ela tem que dar esse Estrelhinho aí É isso que ela faz Quando ela Quando ela tá funcionando Normal Só que tá faltando Uma perninha aqui Onde a gente liga os dois fios Um fio vai aqui e outro vai aqui Então a gente vai tirar daquela que tá queimada Que aparentemente tá queimada A gente vai tirar de lá Aquela pecinha que a gente precisa E vai colocar nessa aqui Essa aqui tá fácil de ser consertada Vamos ver até onde vai Aqui pode ser qualquer lugar aqui A gente vai tirar ali Da outra Já tem esse fio aqui A gente vai abrir ela Ela não tá nem estralando Então ela fez que ela já era Ela parece ser colada Vamos ver se ela é colada Não é Todas elas abrem Olha aqui ó Olha como é que é dentro aqui gente Dentro da chavinha aqui Quando ela tá prestando Deve ter feito uma gambiara aqui Feito uma emenda Então vamos tirar daqui E vamos colocar Na outra ali O pedaço que a gente precisa mesmo É esse aqui ó Agora esse aqui É o que a gente precisa ali ó Vamos ver se vai ficar beleza aqui Ela tem que Ela precisa encaixar aqui ó Só que fizeram mesmo Alguma coisa ali Tortaram ela Vamos direitar aqui ó Vai dar pra usar essa peça ainda Vamos ver Essa aqui eu vou segurar Deixa ali já caiu Caiu, ficou no chão então Aqui ó Vou colocar ela aqui Vamos ver se ela vai dar certo Ela é diferente Deu certo Olha ó Parece aqui Ela vai segurar Só que eu vou precisar Levantar uma parte dela aqui Senão ela vai ficar ligada direta Aqui ó gente Aqui ela vai ficar Agora sim Na hora que eu apertar aqui Vamos ver Vamos ver Aqui ó Realmente é diferente da outra Então a gente vai dar uma pausinha aí E vai procurar encontrar uma que dá certo Vamos ver Vamos ver A gente vai dar uma pausinha aqui Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos fazer aqui uma gambiarra, aí se a gente viu que funciona, a gente mete solda, aí soldou já era, não vai ter problema, aqui precisamos também soldar, aqui também precisamos soldar, tá, vamos tentar tirar daí, beleza, isso aqui já saiu, agora vamos colocar ali, e aqui nós vamos soldar, ó gente, vamos ver se nosso soldador tá tininho, tem que tá tininho, porque um dia frio, daí o soldador não solda muito bem, riscar um pouquinho, né, é bom riscar um pouquinho pra poder, a solda fica mais fácil de pegar. Vou dar uma limpadinha nesse soldador aqui. Vamos ver se vai soldar beleza aqui, gente. E aí Tá. E aí Obrigado. Esse soldador aqui não está trabalhando direito. Então a gente vai colocar o outro soldador que é mais quente. Esse aqui aquece mais. Tem mais temperatura. Aí, ele vai demorar para esquentar, né? Então a gente vai deixar ele por aqui e vamos tentar fazer, amarrar o fio ali. A gente vai amarrar o fio daí, se der certo, depois a gente solta. E aí, vamos passar o fiozinho aqui. Aí, está colocado agora. Eu vou precisar de outro chicote aqui. Agora, se precisa ou não. Acho que não. Agora, é só ligar aqui. Vamos ver agora, gente. Esse negócio vai rolar aqui. Vamos apertar aqui, vamos ver se agora liga. Olha, ligou. Só que está travado aqui, ó. Deve ser isso. Agora, vamos travar embaixo aqui. Vou ligar ela. Pelo menos, se travou direito. Vamos ver como é que está aqui. Vamos esticar um pouquinho aqui, ó. Aumentar. Aumentar. E essa travou. Vamos ver. Vamos ver. Mais ou menos. Com esse gírio. Vamos ver. 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 Aí pegou a velocidade Vamos ligar de novo Deixa eu ver se ela não está indo Porque não vai mesmo Ou é porque está travado É a trave Olha Um bom sinal Um bom sinal pelo menos para o motor A gente já descobriu que não está queimado Não está aquelas coisas Mas também não está queimado Ele não está girando aqui Vamos ver aqui Aí ó Aqui ligou Está ligando agora Está puxando a trave Agora deixa eu só apertar aqui para ver Olha aí O motor está tinindo de bom Agora vamos fazer o seguinte Cortar um pedacinho aqui Cortar um pedacinho Dessa lata aqui Está muito grande E bate ali na Ela acaba batendo ali na Na lateral E aí ela não consegue ligar Olha aí pessoal Agora é só soldar aqui O que eu falei para vocês Que eu ia soldar aí E vou ter que soldar mesmo Porque o negócio aqui ficou bom Beleza Olha Olha aí Está gravado lá embaixo Vamos colocar ela no lugar Parafusinho aqui Vamos botar um parafusinho Para a gente colocar um parafusinho Deixa eu ver como é que fica aqui Olha aí Agora vamos ligar para ver Vamos ligar para ver Foi a maravilha Vamos ligar para ver Então o motor está bom Agora vamos colocar uma sola aqui Aqui eu fiz uma emenda Bem curta Só que agora eu vou ter que soldar Porque Está apenas isolado ali Apenas emendado E não vai Não vai aguentar Um fio assim Não dá para deixar Esse aqui também Já que a gente vai soldar ali Vamos emendar Colocar ele mais comprido Porque ele vai precisar chegar aqui Então Para isso dar certo Preciso Emendar eles Todos Esse aqui Também vou ter que emendar Vamos ver Esse soldador já está bem quente Olha Pessoal Esse aqui Nós já sabemos Já sabemos Que está bom O motor está bom É o mais importante É o motor Agora o restante É qualquer coisa A mais A gente vai fazer O seguinte Vamos tirar Esse plástico Aqui Do parafuso Que eu não sei Para que eles colocaram Fizeram Uma espécie De Tentaram Ajustar Aqui Usar um plástico Ou uma Uma cola Olha aí galera Agora Só fazer A soldinha Ali E está Liberado A gente vai fazer A solda Aqui Vamos tirar A tomada Para ficar Mais garantido A gente vai aumentar Esse cabinho Aqui A gente vai fazer Aqui Pessoal Esse aqui Também vai ter Que aumentar Esse aqui A gente vai até Tirar ele Daqui Ele é um fio Muito curto E a gente Vai se atrapalhar Com esse fio Então Vamos tirar Isso Vamos colocar Um pedaço De fio Melhor Fio Mais comprido Vamos achar Um fio Tem tanto Fio aqui Vamos achar Um fio De um jeito Aqui Na verdade Já Já achei Tem que ser Um fio Mais comprido Aí Esse aqui Vai dar Certinho Aqui Não pode Não pode ser Um fio curto Se coloca Um fio Muito curto A hora Que ela estiver Trabalhando Balançando Ela vai Rancar o fio Aí Agora Vamos cortar Esse Esse fio Aqui Esse fio É muito bom Muito resistente É um fio Para aguentar Temperatura Bem Pegar Olicatinho Vou puxar Ele Aqui Beleza Aqui Esse mesmo Depois A gente Solta Primeiro É passar Enrolar Bem Ele Aqui Aí Vamos Soldar E depois Isolar Só Tem que fazer Isso Tem que Soldar E isolar Para não Acontecer De dar Um Problema Aí Agora Vamos Colocar Ele Aqui Vamos Tirar Esse Esse Fio Esse Para Ficar Ali Acho Que Até Ajuda Vou Dar Um Fio Mais Comprido Aqui Colocar Ali Um Fio Maior Temos Aqui Vamos Colocar Um Pedaço De Fio Desse Aqui Esse A gente Vai Soldar Ali Pessoal Agora Nós Vamos Fazer A Emenda Que Nós Precisamos Fazer Aqui Vamos A Outro Pedaço De Fio É obrigatório soldar, não tem escape, tem que soldar, aí ó, esse aqui, ó, vamos torcer um pouquinho, aí vamos colocar ali ó, depois vamos passar solda, é obrigatório soldar, mesmo que faça arome bem arrumadinho, se não soldar, vai acabar, vai acabar fazendo besteira, vai acabar quebrando, a gente vai usar essa soldinha aqui, estranho, ou outra né, tem uma solda mais boa aí, que é uma solda mais grossa, talvez seja melhor, mas vamos ver, essa solda aqui ela é muito ruim, é, uma marca ruim de solda, essa marca você já sabe que não presta aí, a gente até usa ela, mas não que ela preste, ela é muito ruim essa solta, agora vamos pegar o soldador grande, que esse é o pino aqui, é de cobre, então quando é soldador de pino de cobre, consegue soldar direito, quando o soldador não é de cobre, não solda, não trabalha bem, quando não é de cobre, vamos ver, vamos ver, parece que ele não tá ligado, vamos ver gente, se ele não tiver ligado, temos que ligar o outro né, vamos ligar, vamos ver se ele ligou, ou quem sabe esse soldador até queimou, pode tá até queimado né, a gente não sabe, deixa eu ver se não tá desemendado esse fio aqui ó, parece que tá certo, vamos ver, agora tá esquentando, tava fora da tomada, não tava, não tava ligado direito então, esse soldador aqui é antigo gente, bem antigo mesmo, pra vocês terem uma ideia, eu comprei esse soldador aqui num ferro velho, mas ele é muito bom, vamos ver se essa aqui derrete, se essa aqui vai derreter a solda, vamos ver se ela vai derrete, né, essa solda aqui é ruim derrete, vamos ver se ela vai derrete, né, essa solda aqui é ruim derrete, parece que vai derrete, vai virando no alumínio, vamos ver a outra solda aí gente, porque essa solda infelizmente não presta, acho que a gente tá tentando soldar, mas ela é ruim mesmo, não adianta querer confiar nessa solda, vamos ver se ela vai derrete, 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 vai Vamos ver se vai dar certo aqui. Ele não tá quente o suficiente ainda. E aí pessoal vamos ver agora como é que ficou, só falta encaixar um fio aqui. E aí tudo vai tá certo. Esse aí é esse aqui, vai ter que prender ele também, vai ter que passar uma solda depois. Vamos ver agora, vamos ligar. E aí como é que fica. Acho que tá fora da tomada. Ela tá fora da tomada. Perfeito. Falou aí pessoal, muito obrigado aí por ter assistido esse vídeo até o final. Deixa seu like, compartilhe e a gente agradece. Se não é inscrito no canal, se inscreva e toca no sininho aí para receber sempre as notificações. Muito obrigado pessoal. E aí E aí E aí E aí E aí E aí